E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Que tomou no cu, 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês Canhei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois postos de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê trombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck REMA Nem diz falque mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora mano, eu mato no Free Benzema, Vini Jr, Rodrigo, Real Madrid Tudo bem, cê manda mal Cê pode ser madrid, mas um Rap Fruta Cê não é real Ei, faz uma reza, só bala de passado, mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no mar de monstro, cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro, uma no mar de monstro, outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu, porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason no Crystal Lake, ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no banque, hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona, tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga igual o Barcelona, prece, se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você, Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu sou 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa mano eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer, mas se você quiser eu te bato no slow Pera aí mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu, é fim da bandida, engraçado, logo a cópia é do Salvador Você é meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado Pode pôr meu mano, você vem slow, só que o Kand vai te matando, eu tô mais acelerado Então para, você é o Messi, só que mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se foda o Messi, sou o melhor do mundo, Kand truta é luva de pedreiro Ah, cê, cala tua boca meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro, putt line na cara, receba Pega essa porra, pivete, mano você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas, acho que é o Alan Jesus Yo, minha bunch line receba Yeah, 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 yeah Ele disse, minha bunch line receba, só que mano é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free, igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário, até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Neg, eu falei de X1, mas se quiser agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado L é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste pro Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou Aleste Sábado e agora me assiste Ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe porque agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive aqui passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jairo participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jairo Que ele é meu irmão Essa é a saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Caramba Yeah Yeah Nossa Yeah Yeah Bermuda, carmina, coa e tampado na meia titana e um monte de mil O quê? Caralho Caralho Eu vim para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do Kant explodiu Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou no canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu Que quando você chamou pro X1 o Dudu Kant, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode patruta que eu atinja agora Pra mim, Dudu, você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo o que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Cantinha competente Tá do verso, o outro daí me entende Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o cante tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu incluí vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo, eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso E aí O que é isso? 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 O que é isso?